Amigos, meus irmãos, bem-vindos, nós estamos aqui para convidar vocês juntamente conosco onde nós vamos separar momentos para adorarmos a Deus, separe momentos na sua casa onde você possa adorar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória a palavra de Deus diz que Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo juntamente conosco, vem louvar, vamos adorar esse Deus que é lindo, Deus que tem cuidado de nós não pelo aquilo que ele tem feito, mas por aquilo que ele é, ele é o nosso Deus vamos adorar aquele que criou os céus e a terra, que enviou o seu filho para nos salvar a ele toda honra, toda glória e todo louvor no nome do Senhor Jesus vamos glorificar esse Deus poderoso para a glória de Deus Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu não consigo entender O que eu fiz para merecer O rei que homem se tornou Os meus pecados suportou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis é o Senhor O rei dos reis é o Senhor Um gesto simples de amor No jumentinho triunfou Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Que vem em nome do Senhor Toda a terra cantar Ao Messias O rei dos reis é o Senhor A morte não pode deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia O rei dos reis é o Senhor 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 Ao terceiro dia O rei dos reis é o Senhor O rei dos reis é o Senhor Exuá, Exuá, Glória seja o Rei, Glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem, que vem em nome do Senhor, toda a terra canta. Oh, Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Exuá, 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 Glória seja o Rei, Glorioso Salvador. Exuá, 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 Glória seja o Rei, Glorioso Salvador. Oh, Aleluia, Glória seja o Rei, Glorioso Salvador.